O presidente francês iniciou esta terça-feira uma visita de dois dias aos Países Baixos, na qual se espera que esclareça as declarações polêmicas efetuadas na viagem à China. Em entrevista ao jornal Les Ecos, Macron tornou a defender a autonomia estratégica da União Europeia em relação aos Estados Unidos, sem seguir os interesses alheios na questão de Taiwan. Washington reagiu assim. A posição de Macron foi, entretanto, reforçada pelo ministro da Economia francês. Bruno Le Maire disse que o facto de a União Europeia ser aliada dos Estados Unidos não significa que deva ser contra a China. Horas depois do chefe de Estado francês ter terminado a visita ao país, Pequim anunciou três dias de exercícios militares em redor de Taiwan, incluindo um cerco total da ilha. Esta foi a resposta à reunião da presidente de Taiwan com o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.